Eu não sei se vale a pena jogar nosso Tom Vídeo. Ah, chegou hoje. Até dia 29 com certeza fica. Então vamos jogar esses três jogos. Daí a gente vê se chega mais algum e tal. Deixa eu só ver se eu consigo fazer outra coisa do meu crack. Minha carreira, não. Nossa. Meu salário é 6.500 por semana, passa para 80 mil? Aí é muita coisa, né? Deixa eu ver aqui. É, por propostas. É 80 mil por semana. 10 vezes mais, mais de 10 vezes, no caso. Interessante. Vamos, então. As agachas têm emprestado? Ah, não sabia. Tá, vamos jogar essa. Ah, deixa eu ver quem que chegou. Foi o Orelhano. O Orelhano. 19, porra. E eu achando que era um cara para reforçar o time e tal. Ah, é foda. Tudo que tem ali. 27.000. Tinha recebido... Olha, o Reino foi para o Vultu. Tinha recebido uma do... Da Atalanta, ia ser interessante. Laporte. Porra. Estão me pagando a mesma coisa que o Real pagou no Laporte. É foda. Ou eu estou foda, ou... Pagaram caro para o Laporte. Vamos lá. Tá. Assim, preço. Vamos lá. e falamos aqui da meia-arena em Leverkusen na Alemanha não é para ser difícil estádio bonitão e ao meu lado os comentários de Caio Ribeiro a pretensão é certo hoje nessa primeira montada da fase de grupos da Copa Internacional Europeia então chegar mais que aqui com a gente você não perde nada é a estreia hoje das duas equipes desse torneio de pré-temporada e é importante conseguir os três pontos já na primeira rodada aqui o tiro é curto só três partidas para é acho que esse time não vai muito longe não se já tomou um gol do SPAW acho que é melhor eu ir para o Astonville nosso olha isso que horrível triste triste tem que respeitar o pai né se fosse um time de verdade não tinha tomado skill mas é o SPAW né então o que foi em forma a bola volta a rolar e o placar é de um a um tão bem e mas empatado né mas foi uma chance para cada lado também meu Deus adeiro E eles vão ganhando o campo no ataque Não tomou gol pelo menos Não, e fica ele se achando ainda Eu esperava assim, que aí acabou Boa O espaço de primeira foi bom Olha só Foi só uma deixadinha, né? Foi bom pra garoto De olho no placar, dois a um Hum Saiu Xablau, trocou de conta, cara? O cara usa calça Por cima da camiseta Sempre trocando, é foda, hein? E aí, como é que está? De boa? A gente recebeu uma proposta do Aston Villa Aí eu vou jogar três partidas E se chegar mais alguma, eu avalio isso Não vou aceitar a proposta Ah, não Ele puxou um pouquinho pra trás Puta Nosso salário Atualmente é Seis mil O salário que o Aston Villa quer pagar é oitenta mil Nossa Caralho É... não, pô Aston Villa já é muito melhor que esse time aqui, né? Que o Rotter E... eu tinha recebido uma da Atalanta Só que daí eu avancei o tempo E daí eles retiraram a proposta Era um pouco menos, né? É que eu acho que seria bacana a gente disputar outro campeonato, ligado? Isso É... Rotterdam e Spau E... tiraram o rabo O jogo se encaminha por uma goleada histórica Tem muito jogo por vir O Chocolate se desenha Tentei dar o passe, mas não deu certo Caralho Vai em direção ao gol Cruzamento errado Fica de graça Para a defesa Sai pela linha de fundo Escanteio Atenção, cobrou Joga na área Afasta mal Cruzamento Segue o perigo Nossa Batmão Outro país Isso mesmo Porque, pô É foda Sair do time E jogar contra, né? Óbvio que eu não tenho nada a ver com o Rotterdam Mas, poxa Eu penso em qualquer time Se me chamar para a Áustria Se o Rapid Viena Me chamar Tô indo Se o porto me chamar Tô indo A qualquer lugar O cara tá com delay Não, tá com delay de uns 5 segundos Não é muita coisa Que é o delay padrão, na verdade Cara, vou fazer gol pra caralho Nesse pau Nesse pau Dizem que o pau Fez o gol primeiro Véi Apertei o botão errado Meu dedo Eu pensei em só Tirar a bola Não O nome do Aston Villa Tá sendo ligado ao nome Desse jogador Pode pintar transferência Tendo verdade Ih, ó O Moreno Então eu não sou o único Os caras querem ir no dois Xabó O que você acha disso? Qual é o seu? Nossa Se bate de trivelo Nossa Escanteio Tá na área Com coragem Sem cometer o pênalti Só na bola Dá pra acelerar Armar o contra-ataque Atenção Desce o contra-ataque A defesa tá desarrumada Não Não Corre que eu vou Manda pra longe Tira dali Tinha goleiro na segunda divisão Que era melhor Do que esse do Spaw Impressionante Impressionante Quando esse goleiro do Spaw Pode falar Esse gol tinha que ter replay mesmo Mal deu pra ver a bola Viajando pro gol De tão forte Que foi a finalização Não tinha como defender Olha isso Acho que eu fiz cinco gols Os gols continuam saindo Tá seis a um É isso mesmo Enfia nas costas da marcação Quero ver Gol Eu tô muito melhor Que os caras do Spaw Ou esse time É horrível E só Marcou primeiro Porque o nosso goleiro É ruim Olha isso Foi um chute bonito E tal Mas nem foi alto Bonitinho Tá rodando o elenco Quem é isso Perdeu Bola roubada Hum Ele vai ganhando Vai ganhando O campo Intercepta o passe Na hora H 25 minutos Segundo tempo Tem muita coisa Pra acontecer Bora Bora Correr Nem era pra finalizar Era pra tentar roubar a bola E rapaz Não colocou Eves hein Colocou Caio D Escanteio cobrado Na área Tentou Afastar a bola Cruzada E volta Em perigo Pra fazer Gol Goleada Galvão diria Virou o passeio Massacre Botaram a marcação Na roda E souberam esperar A hora certa Pra acelerar E a finalização Foi a queima roupa Tava bem perto Do gol É meu Oxi Achei que a gente ia tomar Falta pra eles Logo Logo Goleirão Agora caiu De Ajeitou Nem sei o que eu tinha falado Ah Tava quando ele é absurdo Ah entendi Eu tinha falado ali Que você pensou Você perguntou Se eu não penso Na Espanha Eu penso Qualquer time Fez oferta É nice Que no caso Eu tenho que esperar A proposta E depois Eu fiquei falando Porque o time Do SPA É muito ruim Tinha goleiro Da segunda divisão Que defendia mais Por enquanto Só do Do Aston Villa Por isso Eu vou jogar Três Que dá uma semana Que dá uma semana Uma semana Dessa proposta Que eu recebi Do Aston Aí se não Aparecer Nenhuma Eu aceito Do Aston Mesmo Se não Eu posso Levar até O último dia De transferência Que deve Chegar Mais alguma Coisa Ainda mais Com Fazendo Oito gols Aqui Oito gols Duas assistências E o Carreca burro Saiu E entrou Caio D Não entrou O Ives 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 tá mal Hein Xabó Ives já Foi melhor Fiz Eu acho Que eu fiz Oito Bay Arena Olha lá Oito gols Duas assistências Tipo O goleiro Defendeu Uma só E daí Eu joguei Outras duas Pra fora E está Incrisa Ou foi Negociado Eu não vi Eu não vi Ele no elenco Mas eu não Procurei muito Também Olha o Caio D Aqui Joshua Caio D Fez um gol Ah O Carreca burro Me deu Duas assistências Vamos ver se ele Estava aqui Ah não O Ives Está aqui Estava lá Aqui Grande Ives Injustiçado O Injustiçado Ives Nossa A gente Teve Mais Mais Passos de bola Absurdo Subestimado Subestimado Ives Amém Que